Estimular a sucessão familiar no campo e atrair a atenção do mercado mato-grossense. Multinacionais anteciparam lançamentos de maquinários e produtos durante a sétima Parecis Superagro, realizada esta semana em Campo Novo do Parecis. A importância contra cinco principais lagartos. Atrair a atenção dos futuros representantes do agronegócio foi tarefa fácil para este mágico moderno, trazido para Parecis Superagro por uma das multinacionais participantes. Estudantes do ensino médio integrado a técnico agropecuário do IFMT, os amigos Gustavo, Igor, Santiago e Matheus aprovaram a ideia. É difícil, tem que saber mesmo algumas coisas para entender mais. Achei muito interessante, sim, a explicação dele, o modo que ele usou para explicar sobre o produto dele foi bem bacana. Desde pequeno eu gostei. É de família? É, de família. Meu pai já, desde 15 anos também mexe com isso. E meu pai mexe com agricultura, daí eu gostei desde pequeno. Estimular os jovens gestores do setor produtivo é uma preocupação comum das empresas. Então, por que não, através de réplicas de equipamentos usados na lavoura, brinquedos também para adultos, os pequenos maquinários, chamaram a atenção na vitrine desta empresa, representante de uma marca multinacional. O gerente comercial explica que esta é uma forma de incentivar o interesse das crianças e lembrar a relação dos clientes com a empresa. Agradar os produtores matugrossenses era prioridade. O lançamento de uma linha nova de colheitadeiras foi antecipado durante a feira. A família de maquinários ia ser apresentada oficialmente na AgriShow em São Paulo. A tecnologia desta máquina está evoluindo muito, ou seja, ela passa a interagir mais com o equipamento, o equipamento começa a interagir mais com o operador, ou seja, o operador vai fazendo as operações e a máquina vai consultando eles se estão corretos, a máquina vai se autoconfigurando, com capacidade, inclusive, de trabalhar sem uso de mãos, operação automática no piloto, mapas de produtividade. Então, realmente, é uma máquina que está acima da tecnologia que nós estamos acostumados. E, como consequência disso, traz um retorno para o produtor, que é produtividade, qualidade de grãos, limpeza. Isso tudo para garantir, realmente, a receita do nosso produtor na colheta. Durante a feira, foram lançados também novos produtos para as três principais culturas do Estado. A soja, o milho e o algodão. Temos lançamento de três tecnologias. Estamos com o VT Pro Max, tem o Bulger 2 RR Flex e a Intac. São as três novas tecnologias que a Monsanto está trazendo para o produtor. A gente também está trazendo a tranquilidade e flexibilidade para o produtor, com a tecnologia BT, que é um contra as principais lagartas das culturas, tanto milho, soja e algodão. A gente tem que olhar sempre o custo-benefício. E, logicamente, para subir produtividade, o produtor tem que investir mais em tecnologia. E esse ganha-ganha faz com que a gente consiga ter um pouco de rentabilidade no campo, frente a tantos desafios dentro da nossa infraestrutura brasileira. A lista de desafios inclui ainda o abastecimento de energia elétrica. Nessa região, são poucos lugares que têm energia que suprem a necessidade de quem precisa. Então, a gente tem esses geradores para fazendas pequenas, fazendas grandes e para essas indústrias maiores também. Os quatro dias do evento foram suficientes para aquecer a economia do município, de aproximadamente 28 mil habitantes, segundo o IBGE. Quem deixou para reservar a vaga na última hora, encontrou hotéis lotados e restaurantes cheios. Teve um aumento bem grande de movimento, graças a Deus. Não tanto só para mim, no meu restaurante, mas foi uma coisa geral, que a gente passa e vê movimentação de restaurante, de hotel. Eu acho que isso é muito bom para a economia da cidade. A gente tem um quadro de funcionários, que a gente está trabalhando com eles, mas além deles, a gente teve que contratar os extras, né? E daí isso é muito bom, porque é uma forma deles ganharem um dinheiro. Música 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 Música